É a história de todo nordestino, o cara que chega em São Paulo, trabalha, luta e acaba passando fome virando suco de laranja, vira suco de laranja. É a história de todo nordestino, o cara que chega em São Paulo, trabalha, luta e acaba passando fome. Eu me lembro muito bem, do dia que eu cheguei, jovem que desce do norte, pra cidade grande, os pés cansados e feridos de andar légua tirana. E lágrimas nos olhos de ver o pessoa e de ver o verde da cana. Em cada esquina que eu passava, o guarda me parava, pedia os meus documentos e depois sorria, examinando três por quatro da fotografia. Estranhando o nome do lugar, de onde eu vinha. Pois o que pesa no norte, pela lei da gravidade, isso o Newton já sabia, cai no sul, grande cidade. São Paulo violento, corre o rio que me engana. Copacabana, zona norte, os cabarets, tá lá onde eu morei. Mesmo vivendo assim, não me esqueci de amar. Que o ano é pra mulher e o coração pra gente dar. Mas a mulher, a mulher que eu amei, não pôde me seguir. Esses casos de família e de dinheiro, eu nunca entendi bem. Veloso, o sol não é tão bonito, pra quem vem do norte vai viver na rua. A noite fria me ensinou a amar mais o meu dia. E pela dor eu descobri o poder da alegria. E a certeza de que tenho coisas novas, coisas novas pra dizer. A minha história é talvez, é talvez igual a tua. O domingo, a minha história é a minha história. Só que desceu do norte, e que no sul viveu na rua. E que ficou desmorteado. Como é comum no seu tempo, e que ficou desapontado. Como é comum no seu tempo, e que ficou apaixonado. E violento como, como você. A minha história é talvez, é talvez igual a tua Jovem que desceu do norte, que no chão viveu na rua E que ficou desnorteado Como é comum no seu tempo que ficou desapontado Como é comum no seu tempo que ficou apaixonado e violento Como, como você, eu sou como você Eu sou como você, eu sou como você Quem me olha agora, eu sou como você Eu sou como você, eu sou como você Eu sou como você, eu sou como você Vou ter que levar isso aqui Isso aqui é o seguinte, isso aqui é São Paulo Grande posta Luiz, um versinho pra você Nas asas do pensamento voarei por muitos ares Cantarei como os passarinhos sobrevoando os pomares Serei um vato das letras cantando em muitos lugares